Olá, hoje é sexta-feira, 9 de junho. O Bom Dia Jacarei traz as notícias desse final de semana para vocês. Nessa edição, informações sobre a regularização da comunidade do Mississipi, localizada às margens do Rio Paraíba do Sul. E você confere também as informações da agenda do esporte, da agenda cultural e ainda discussão de propostas para a gestão da política cultural no município, que será discutida no terceiro Fórum de Cultura. E para falar com a gente sobre o fórum, recebemos o diretor de cultura da Fundação Cultural, o Wagner Rodrigo. Bom dia, Wagner. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Elson. Bom dia, Sibeli. Vamos aí, é a terceira edição do fórum, então. Correto. Expectativa grande. Grande ainda mais porque o último fórum que teve foi em 2013. Então a gente está com quatro anos praticamente sem conversa entre a sociedade civil e o poder público. Então a gente sente que vai ser um momento de escuta e de um processo de início de um trabalho. Muito bem. Antes de a gente começar a falar então com o Wagner, conversar mais com ele, vamos assistir a matéria sobre esse Fórum Municipal de Cultura, que tem por objetivo realizar os debates que gerem propostas para a gestão cultural da cidade. A repórter Patrícia Estafa acompanhou a reunião para o alinhamento e construção da proposta da realização do fórum e conta mais detalhes na matéria a seguir. Nos dias 10 e 11 de junho, acontece na Secretaria Municipal de Educação o Fórum Municipal de Cultura, que tem por objetivo a realização de debates que resultem em propostas para a gestão cultural do município. O principal objetivo de um fórum é trazer a classe artística de uma cidade para discutir a gestão pública e os encaminhamentos da cultura na cidade. Então esse fórum tem a premissa de vários guarda-chuvas, mas entre eles falar a questão da economia criativa, da questão do fundo municipal e das formas de financiamento na cidade. Ele está dividido em dois dias, até nesse sentido a gente conseguir fazer algumas plenárias. Centrado nos temas economia da cultura, formação cultural e estrutura do sistema municipal de cultura, o fórum discutirá assuntos referentes à incubadora de projetos, oficinas culturais, escola livre de arte e cultura, turismo, entre outros. Esse fórum é de extrema importância porque é a primeira vez que a gente vai ter um espaço aberto, dessa oxigenação dos artistas da cidade. Então vai ser um momento que todos vão poder trazer as suas ideias e poder dividir juntamente com a Fundação Cultural, para que a gente tenha um documento que traga essa demanda da vontade do povo para junto com o poder público. Durante a reunião para a estruturação do fórum, estiveram presentes representantes do poder público e da sociedade civil de diversas vertentes culturais, como cultura popular, teatro, cinema e música. Lá, falaram sobre a meta da criação dos grupos de trabalho, conhecidos como GTs, para estimular a participação social. Os fóruns, de modo geral, às vezes, ficam limitados aos seus dois dias de realização, por exemplo. E a gente quer estimular que a população tenha voz para continuar a propor ideias. Então o fórum seria um jeito de dar início para isso. E o modo de se organizar nesse sentido seriam os grupos de trabalho. Então no fórum a gente pode criar diversos grupos de trabalho, vai depender muito da intenção e da vontade de quem estiver presente. E a ideia é que os grupos de trabalho se reúnam, se encontrem, para tanto estudar um pouco o assunto, para dar mais embasamento para o que vai afirmar, documentar, registrar isso e apresentar com uma proposta mais definida. E se isso vai virar, por exemplo, uma nova lei na cidade, um programa, um projeto, uma linha de financiamento, de acesso a recurso público, de conseguir chegar em outras extremidades carentes da cidade, qualquer demanda e proposta, de modo que ela seja mais bem organizada. Porque a gente já tem o Conselho Municipal de Cultura, a gente vai ter uma conferência no final do ano e a ideia é que antes da conferência os grupos de trabalho estejam mais bem, vamos dizer assim, alimentados de conteúdo. A participação para o fórum é gratuita e aberta à população, que pode se inscrever antecipadamente pelo site da Fundação Cultural. Não é somente para os artistas, é para a população em geral. O público, de modo geral, também precisa estar com seus direitos garantidos. Direito ao acesso, a uma difusão cultural, a produção cultural. E, no caso, não só de Jacareí, mas quanto mais regional também, por que não? Eu acho que a pessoa que já é envolvida com arte e cultura, isso é imprescindível ela participar do fórum. Porque a hora que vai falar sobre política cultural e política cultural não é só pensar na questão da qualidade de vida e em espetáculos teatrais. É pensar em economia da cultura, perceber que você pode viver de cultura, de arte e desenvolvimento econômico. E para as pessoas que gostam de assistir um teatro, que gostam de opinar sobre a política da cidade, eu também deixo um convite para estudantes. Às vezes a pessoa nem trabalha em uma área, nem gosta de tocar violão, não participa de música, nada, mas quer discutir política, porque ela gosta de ser um bom teatro, gosta de uma música, uma fira de artesanato, uma cultura tradicional. Então, essas pessoas que se veem apaixonadas por cultura e arte estão convidadas. E é assim conhecer mais sobre a cidade, o Plano Municipal de Cultura e poder dar opinião sobre a política cultural que o seu filho, o seu amigo e você no dia a dia pode participar na cidade. Muito bem, muito legal a participação. Aí a tua participação também agora aqui. Ô Wagner, é interessante na matéria, quando a gente pensa no fórum, pensa já nas pessoas que estão envolvidas com o segmento da cultura, os produtores, os artistas, mas não é só isso, é aberto a qualquer pessoa que tenha uma ideia, que sinta uma necessidade de alguma coisa relacionada ao campo da cultura e pode ir lá participar, então, e construir isso junto com vocês. Correto. Essa semana a gente está fazendo a semana do encontro, né? Memória Viva de Jacareí. E é legal assim, está aparecendo várias pessoas que não são da área de arte, não são nem historiadores, mas querem contribuir com a memória da cidade. É o mesmo sentido da cultura. A pessoa não necessariamente precisa ser um produtor cultural. Claro que o fórum, às vezes, acaba tendo esse objetivo principal dos produtores culturais, dos artistas. Mas uma pessoa, a população que queira contribuir com a arte, que queira discutir como descentralizar a cultura na cidade, a questão de atividades culturais, elas podem participar também do fórum, vai ter momentos de debate, que é a ideia, as pessoas proporem, né? Porque a cidade é muito grande e a gente não está em todos os cantos. É um momento da gestão pública poder ouvir a população como um todo. E é interessante também que vai ser dividido em grupos menores, né? Então, de repente, alguém vai falar, olha, eu não sei, eu quero participar, mas não sou da área, mas ela vai ter a sua voz, vai ter direito à voz, porque vai estar em grupos menores. Queria que você falasse um pouco sobre os temas desses grupos de trabalho. Então, a ideia é que a gente está com três temas principais, que a gente chama de guarda-chuvas, né? Que é a questão da economia da cultura, a formação cultural e o sistema municipal de cultura. E dentro desses temas, a gente vai trabalhar o programa municipal de formação, incubadora de projetos, oficinas culturais, escola livre, economia solidária, leis e incentivos, conselho municipal de cultura. Então, como que a gente pensou nesse fórum, né? Ele foi concebido boa parte pelo Fábio, que deu a entrevista, que é o nosso gerente de coordenação cultural. E a gente pensou em momentos, como ele falou, o fórum normalmente, às vezes, acontece em dois, três dias, se esgota e as pessoas demoram mais um ano para conversar de novo. Então, a ideia é assim, a gente vai ter convidados mesas, são representantes para falar sobre economia criativa, sobre o PROAC, o Sistema Estadual de Finançamento à Cultura. Então, a gente vai ter um momento de troca de ideia, trazer conhecimento. Após essas falas, a gente vai fazer esses grupos que você comentou. Então, a ideia é assim, a quantidade, a gente não sabe em quantas pessoas vai estar no fórum, né? Mas, de acordo, vai ser uma coisa bem orgânica. A gente não tem uma coisa ilimitada. Mas, se eu criar grupo de oito, dez pessoas, esse grupo vai discutir sobre política de escola livre de artes da cidade. Ah, esse grupo vai falar sobre economia criativa. Ah, esse outro grupo, que eu estava até conversando com o Elton aqui nos bastidores, sobre a preservação do audiovisual na cidade, como é que a gente faz a preservação. E a ideia é que dentro desses grupos sejam propositivos. E ao final do fórum, tem algum encaminhamento. Só que, normalmente, o fórum se encerra nisso. A ideia é assim, que o encaminhamento não seja só um documento. Mas, se cria um grupo de trabalhos. Então, a gente pega 80 pessoas que participaram, mas 15, 20 vão querer se encontrar uma vez por mês. Então, vamos dizer que até o próximo fórum, a gente pode ter mais dez encontros para colocar essas ideias mais no papel, no encaminhamento. E isso, de algum momento, pautar a gestão um pouco da Fundação Cultural. Wagner, as propostas que saem do fórum, elas têm força, assim, de virar política pública. Elas realmente direcionam a atuação da política cultural aqui na cidade. Como é que fica essa relação depois de tirar essas orientações e transformar isso em ações práticas? Então, esse é um grande cuidado que a gente precisa ter. Porque, como eu já falei, faz quatro anos que não tem fórum na cidade. Então, é um grande anseio da classe. Vai vir muitas necessidades, muitos anseios. E, de cara, a gente consegue falar que nem tudo a gente vai conseguir colocar em prática. Então, a gente fala que é um momento de diálogo. E o diálogo é ouvir o outro, a população ouvir também. Então, é um momento de construção. Eu acredito que muitas coisas que saem no fórum, a gente pode utilizar como base, como política pública. Mas a gente não consegue garantir que tudo que vai ser encaminhado, que a gente vai conseguir transformar em lei, em projeto, em programas. Mas é um momento de diálogo. Porque, quando eu abro para a população, para a classe artística, muitas coisas de outras experiências, de outros repertórios, ajudam a gente na gestão. O fórum vai ter esse processo de encaminhamento. Daí, até pegando um pouco o que você está falando, na conferência, que vai ser mais para o final do ano, a conferência já tem uma função de rever o Plano Municipal de Cultura e, dentro da conferência, sair encaminhamentos para mudanças do Plano Municipal. A conferência já tem mais essa função de se olhar, por exemplo, o Plano Municipal de Cultura e propor alterações. Essas alterações normalmente vão para a fundação. E, se for necessário alguma alteração, é enviado depois para a Câmara para sancionar a mudança do Plano Municipal. Mas o fórum tem esse momento de diálogo. Eu, quanto diretor de cultura, a gente como fundação, a gente é um momento de ouvir. Não adianta nada a gente criar um momento de ouvir a população e tudo que é só consultivo, só consultivo. Não, é um processo consultivo, mas a gente tem que dar valor e perceber que aquilo são necessidades e anseios que precisa colocar em prática em algum momento. E o fórum pode complementar ou até direcionar, não sei, talvez mais complementar essa conferência que vai ter no final do ano? Isso, a gente pode criar um grupo de trabalho no próprio fórum para pensar melhor a conferência. Porque a conferência é na conferência que é votada a nova gestão do Conselho Municipal de Política Pública da cidade. O conselho tem dois anos de gestão. Então, a gente tem cadeiras da sociedade civil, do poder público. Então, até para as pessoas, às vezes, falam Ah, eu não me sinto representado pelo conselho. Porque em alguns momentos eles não estão participando. Então, até ela participar mais, talvez, quem sabe, na conferência tenham mais pessoas, mais candidatos, mais pessoas votando e fazendo o conselho fica ainda mais forte. Porque ele é um conselho consultivo, mas é um momento que a Fundação senta e a gente tem representantes de artes cênicas, culturas tradicionais, a gente tem o pessoal da dança e é um momento de conversa e de ouvir a população. Bem, vamos fazer uma pausa aqui para conferir como é que fica a previsão do tempo para essa semana. Isso friou, choveu. Como é que vai ficar o final de semana? Vamos ver na previsão da Climatempo. A sexta-feira será chuvosa, com o tempo encoberto e praticamente sem a presença do sol. Uma leve frente fria está na cidade e vai fazer a umidade relativa do ar ficar em 62%, com 81% de chances de chuva, que pode cair a qualquer hora do dia com intensidade fraca. A mínima fica em 13 graus e a máxima vai aos 24. Amanhã as temperaturas já caem um pouco mais em Jacareí, o frio chega para valer. A umidade do ar fica em 47%, sem previsão de chuva. A mínima chega a 7 graus e a máxima não passa dos 17. No domingo o frio continua, o sol aparece, mas sem força. Vamos ter bastante vento e o céu estará limpo. A umidade do ar fica mais baixa em somente 38%, sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 6 graus de mínima e 21 de máxima. Vai esfriar e você fique atento aí para o frio, não saia sem blusa e fique atento também para a localização dos radares móveis em Jacareí. Hoje, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas das Letras Lucas Nogueira Garcês e Dom Pedro I e também nas ruas Bom Jesus, Tiradentes e Expedicionário Armando Cavalcante. Amanhã, sábado, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Malek Assad e Majora Cássio Ferreira e também na rua Padre Eugênio. No domingo, os radares estarão nas avenidas Humberto Castelo Branco, Ademar Pereira de Barros, Pensilvânia e Malek Assad. Muito bem, aproveitar que o Wagner está aqui, vamos conferir quais são as programações da Agenda Cultural com o Aleph para esse final de semana. Chegou a sexta-feira e o quadro Agenda Cultural está lotado de programações para vocês. Vamos começar com a oficina Hortas Urbanas, que vai acontecer hoje, às duas da tarde, na ETEC. À noite, às seis horas, teremos mais uma edição do Batalha nos Trilhos e, dessa vez, a batalha será em duplas. Esse compromisso com a cultura de hip-hop e a transformação social acontece sempre no Pátio dos Trilhos, no centro de Jacareí. No sábado, dia 10, tem programação para o dia todo. Logo pela manhã, às 10 horas, acontece mais uma feira de artesanato, dessa vez no bairro Terra de São João, na Avenida José Carlos Fernandes, próximo ao Posto de Saúde Santa Cruz dos Lázaros. Mais tarde, às duas horas, o Jardim Flórida também recebe uma feira de artesanato, na Praça Presidente Kennedy. E às três horas, é a vez do bairro Vila Branca aproveitar desse evento, que é tão importante na valorização de nossa cultura. O evento vai acontecer na Praça de Esportes, que fica na Avenida das Letras. Às duas da tarde, o projeto Algo Pensa em Mim traz Fernando Rodrigues para mais uma oficina teatral, o Ator Autônomo, no Educa Mais Jacareí. Os interessados devem enviar um e-mail para E as festas juninas já estão começando aqui na cidade. Às três horas da tarde, no bairro Igarapés, acontece a Festa Arraiá da Sabi, com show de Raí de Campos e Gerson, às nove da noite. Já dá para perceber que o bairro estará em festa o dia todo. O endereço está aqui do lado. E às seis da tarde, acontece a Festa Junina do Santuário de São Miguel do Arcanjo, com show de Talita Ribeiro, às oito horas. O santuário fica na Estrada Municipal, número 2300, no bairro do Pinhalto. E às sete da noite, o projeto DALIC, Lei de Incentivo à Cultura, de Jacareí, traz um evento muito especial. A Serenata pelas Ruas da Cidade, que sairá do Museu de Antropologia, na Rua 15 de Novembro, caminhando pelo centro da cidade, com a chegada ao Pacho dos Triles. Esse evento é impossível de perder. E para os amantes de teatro, a Sala Mário Lago recebe o espetáculo Festa de Alice, do grupo Caixa de Histórias, que tem como ponto de partida a obra de Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. A peça fala de incessantes despedidas com que lidamos durante a vida. O evento acontece em dois dias, no sábado, às oito da noite, e no domingo, às cinco da tarde. E os ingressos podem ser retirados meia hora antes no local. E o domingo começa muito animado, com os eventos da Semana Integrada do Meio Ambiente, que infelizmente se encerra neste domingo, mas que traz uma série de atividades, como o Liang Gong, que é uma prática de exercícios físicos chinesa, apresentações musicais, feiras com produtos orgânicos e artesanatos, tudo isso no Parque da Cidade. Os eventos começam a partir das oito da manhã, e quem já estiver pelo Parque da Cidade, pode curtir a Caravana da Alegria, que vai passar por lá, às nove da manhã. Também às nove da manhã, acontecerá um passeio ciclístico, com saída do Parque dos Eucaliptos. E o Domingo Sertanejo, dessa semana, traz música sertaneja de raiz, às nove da manhã, e às onze, o show de Maria Rosa e Paraitinga, no mercado municipal. E para encerrar o fim de semana, o recital de canto e piano, em parceria com o Amigos de Ópera de Jacareí, trazem direto de Madrid, Uma Noite na Espanha, com a cantora lírica, Natália Laburdete. O evento acontece no Educa Mais Jacareí, às cinco horas da tarde. São muitas programações, né? Mas calma, que se você esqueceu de alguma coisa, você pode acessar o canal da TV Câmara de Jacareí no YouTube, e o vídeo estará lá para você ver quantas vezes quiser, e não perder nenhum evento. Eu fico por aqui, um ótimo fim de semana a todos vocês, aproveitem bastante as programações, e não se esqueçam de contar pra gente, o que acharam na nossa página do Facebook, facebook.com.br TV Câmara de Jacareí. Um abraço, e até semana que vem, se Deus quiser. Magrinha, muitas opções de lazer e cultura no final de semana, muitas delas aí, diretamente ligadas à Fundação Cultural. Correto, e assim, muitos dos projetos, tem desde projetos nossos de captação, no sentido que a gente compra o espetáculo, mas tem projetos que a gente captou, por exemplo, via Proac. O Festa de Alice é um projeto aprovado pela lei do Proac, no estado de São Paulo, e a gente conseguiu trazer pra cidade de Jacareí, e pra sábado e domingo. É a mesma coisa da Serenata, que vai acontecer no sábado, que é da Projeto da Lei de Científico à Cultura. Então a gente tem várias ações, como a E-Sertanejo, que já é uma contratação direta da Fundação, a gente tenta ter um repertório, um leque de várias atividades, e a Fundação tem esse objetivo também de trazer outras atividades fora da cidade com essas parcerias. Muita coisa acontecendo lá na Sala Mário Lago, a Fiona Reis, que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, obrigado pela audiência, Fiona. Ela está falando do Educa Mais aqui, que está quase sem utilidade pra terceira idade. Muitas pessoas associam o Educa Mais, sobretudo o Educa Mais Jacareí, onde tem a Sala Ariano Suassuna, como um equipamento da cultura, da Fundação Cultural. E não é, né? É um prédio da educação. Queria que você explicasse um pouquinho isso. É até legal até esclarecer isso, né? As pessoas veem o Educa Mais, um teatro, mais 700 lugares, acham que é da Fundação Cultural. O Educa Mais, quando foi criado, é equipamento da educação. Então ele visa lá, é um centro de formação dos professores. E pra além das atividades, em algum momento, por exemplo, a gente tem um recital, que a Fundação está levando esse evento domingo lá, mas não é um prédio, não é equipamento de ocupação só da Fundação Cultural. Na verdade, a gestão é da Secretaria de Educação. Tanto que a gente vê algumas atividades pagas, às vezes, no final de semana, espetáculos de fora, porque as pessoas têm o direito, existe um edital, um decartilho, que você pode alugar aquele teatro. Então ele não é gestão da Fundação Cultural. São pessoas que vêm peças de fora, de grupos de fora. Com ingresso de fora. Existe um fundo do teatro. Todas as pessoas que vêm de fora, ela deposita uma parte do fundo na manutenção do teatro. A Fundação participa enquanto um dos... Existe o conselho do fundo do teatro, a Fundação faz parte do conselho gestor do fundo, mas a gestão do Educa Mais como um todo é da Secretaria de Educação. Em algum momento que a gente tem alguma atividade cultural, a gente tem parceria com eles e a gente consegue levar alguma atividade. Mas gestão é da educação. Tá certo. É bom esclarecer sempre que as pessoas têm esse ponto. Bom, a gente... Vamos seguir com mais uma matéria. Vamos fazer uma pausa aqui na conversa com o Wagner. Porque na semana passada, uma reunião entre a Prefeitura e moradores da comunidade do Mississippi discutiu a regularização fundiária daquela região, daquele bairro, comunidade que há mais de 30 anos espera por esse momento. A Fundação Prolar vai conduzir o processo iniciado por um chamamento público. Vai haver a contratação de uma empresa especializada para regularizar os documentos. Confira na reportagem. Em 1º de junho, durante uma reunião na Capela Lapa de Nazaré, mais de 100 pessoas da comunidade Mississippi ouviram uma notícia guardada há 45 anos. A Fundação Prolar vai iniciar a regularização da área à beira do Rio Paraíba, no Jardim Flórida. O prefeito Isaías Santana foi ao local para revelar que o processo começaria já no dia seguinte, por meio de um chamamento no boletim oficial do município. Nós fizemos o levantamento das mais de 20 áreas ocupadas na cidade. Todas estão cadastradas no chamado programa Cidade Legal. E definimos como prioridade aquelas onde tem o maior número de pessoas e há mais tempo sofrendo com a insegurança e a incerteza da regularização. E sem dúvida nenhuma, a comunidade Mississippi é uma dessas que deve merecer do governo municipal a maior atenção. Por isso, ela foi escolhida para ser uma das primeiras a avançar o processo de regularização. A presidente da Prolar também explicou as etapas do trabalho. Sai um edital para avisar as empresas que nós estamos iniciando esse processo. Vamos abrir uma licitação para convocar essa empresa e a partir daí nós vamos começar a conhecer as pessoas, trazer essa empresa, acompanhar essa empresa passo a passo. Essa empresa tem três segmentos. Ela tem o segmento técnico, que seriam os engenheiros e arquitetos. Ela tem o segmento social e ela tem o segmento de regularização, que é o jurídico. Então, a Prolar estará acompanhando passo a passo esses três segmentos. Então, assim irá iniciar esse trabalho aqui. Rosa de Fátima afirmou que cada caso será estudado para definir quem vai permanecer definitivamente na comunidade Mississippi, que hoje abriga 182 famílias. Mas antes do estudo da empresa que será contratada, ainda não é possível dizer o número certo de pessoas que deverão sair do local para atender a lei do Código Florestal Brasileiro, que determina que não pode haver construções com menos de 50 metros da margem do rio. Caso a caso, por quê? Nós estamos na beira do rio, né? Então, existe aqui uma área que se chama de preservação. Então, nós precisamos avaliar quão próximo está do rio, se é viável essa casa continuar ou não. Então, é toda uma avaliação que é feita e tem que ser caso a caso. Também levar em consideração as pessoas, as pessoas mais antigas. Porém, nós temos uma legislação, nós temos leis e nós vamos ter que cumpri-las. Mas o prefeito afirma que essas famílias que deverão se transferir estarão contempladas pelos programas habitacionais locais. Toda regularização, ela também trabalha paralelamente com a indicação de destino para as famílias que eventualmente não possam ficar aqui por um só argumento, né? Nós estamos dentro de uma comunidade que é Ribeirinha, que está à margem do rio Paraíba. E o rio Paraíba precisa ser preservado. É a maior riqueza da cidade. Então, aquelas famílias que eventualmente não puderem ficar em razão de terem suas casas dentro da margem de proteção do rio, elas não poderão ficar. Mas esse número a gente não sabe ainda. Precisamos esperar o trabalho técnico dos engenheiros de arquiteto e essas famílias não serão desamparadas. Elas serão incluídas em programas habitacionais do município e da Fundação Prolar. Ainda assim, muitos moradores presentes na reunião ficaram satisfeitos com o anúncio da regularização, como a presidente da Associação da Comunidade, Jaciara Oliveira da Costa, que mora no local há 21 anos. Penso numa pessoa que ganhou o primeiro brinquedo. Muito feliz, né? Então, é assim que eu me sinto. Porque é uma vitória muito grande, né? É uma conquista e que a gente luta há muitos anos. Quem também festejou o processo de regularização foi a moradora Osana Esperança, que está no Mississipi há sete anos. Então, saber que vai sair agora um documento para a gente, que vai ser nosso, nossa, é inexplicável, é uma sensação de alívio, de segurança agora, de ter o que é meu. Atual presidente do Poder Legislativo, Lucimar Ponciano, também milita há anos pela regularização da área. Em 2013, na época de uma decisão do Ministério Público sobre a retirada de todos os moradores do local, ela promoveu a realização de um documentário e audiência pública. A promotoria pôde conhecer cada morador daqui. Porque, assim, as conquistas que tiveram, desde 82, 90, 90 e agora, nesse ano 2000, tem calçamento, tem luz, tem toda a infraestrutura. E o que foi construído pelos moradores foi o suor do trabalho deles. A promotora pôde conhecer cada comunidade, as experiências de vida, e ela vê que tem amor a esse pedaço de chão, né? E a gente sabe que moradia é dignidade. É um trabalho que começa agora, e se Deus quiser, até 2019. A gente espera que ele esteja concluído, e no final de 2019, cada morador aqui, que puder ficar aqui, terá a sua escritura. Muito bem. Muito legal, pessoal, aí da comunidade Mississipi, que eu falei mais de 30 anos, são mais de 40 anos que estão aguardando essa regularização. É uma das comunidades mais antigas de Jacarei que está nessa situação ainda, que não está regularizada. Na semana que vem, nós vamos ver uma outra matéria que conta um pouquinho da história dessa luta. Antes de encerrar aqui com o Wagner, e chamar o próximo bloco, Wagner, uma coisa legal que está acontecendo lá também, vocês estão com uma pessoa lá, que é o Binho, que está auxiliando aí os produtores culturais a formatar projetos e buscar recursos de outros editais estaduais e federais. É isso mesmo? Como é que funciona? É correto. Quando a gente pensou no Fábio para trabalhar na fundação, ele já foi parecerista do PROAC, pareceristas são as pessoas que avaliam os projetos, e ele ajudou a escrever alguns editais também. Daí, num momento, conversa com ele e falou, Fábio, vamos pegar uma carga horária, a gente pegou toda quarta-feira, para você auxiliar projetos. O nosso foco, nesse momento, está sendo o PROAC editais. Então, a gente já teve o PROAC editais de dança, de circo, de dança, circo, teatro, e agora, para começar, expositivo, museu. Então, a ideia é assim, qualquer produtor cultural, não necessariamente de Jacareí, pode ser ter uma pessoa de São José dos Campos, que está branca, mas que é um momento, o projeto vai rodar em Jacareí, a gente tem essa assessoria gratuita na cidade, que é uma forma, muitas vezes, as pessoas vêm aqui, Wagner, me compre o nosso espetáculo aqui, de X valor, compre o nosso projeto, e a fundação não consegue bancar os projetos. E, com essa assessoria, não deixa de ser algum momento de investimento que a fundação está fazendo, e a pessoa poder qualificar o projeto dela. Porque muitas pessoas têm uma ideia muito boa, mas, no projeto, ela não consegue colocar um objetivo bem claro, uma justificativa, e a função do Fábio é essa, ele olha uma justificativa, não, a justificativa está com mais cara de objetivo, a sua metodologia a gente tem que adaptar. Então, essa visão tem esse atendimento. Quem se interessar, é só entrar em contato com a Fundação Cultural e está agendando, toda quarta-feira, para agendar esse atendimento. Legal. Wagner, obrigado pela tua presença, mais uma vez aqui com a gente, no Bom Dia Jacareí. Nós vamos para um breve intervalo, e voltamos daqui a pouquinho, recebendo o pessoal do projeto Serenata pelas ruas da cidade, os seresteiros apaixonados. Voltamos já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, agora conosco a jornalista Tamires Vick, e o nosso assunto agora é música, é a serenata pelas ruas da cidade. É isso mesmo, Tamires? É isso mesmo. Bom dia, Elton. Bom dia para o pessoal que nos acompanha em casa. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Tamires. E hoje nós recebemos, vamos saber um pouquinho mais sobre o projeto Pelas Ruas da Cidade, que reúne poetas e cantores aqui, né, da nossa Jacareí, que vão sair pelas ruas amanhã, levando um pouco de romantismo para a população de Jacareí, à moda antiga. Então, eles vão fazer como os trovadores faziam na Idade Média, que eram esses poetas que, além de cantar para a corte, também saíram às ruas com seus versinhos mais populares para poder encantar, levar um pouco de amor para as pessoas. Olha só, está faltando amor nas ruas. Vai ser encantador mesmo, né? A gente já deu uma olhada ali, o pessoal está vestido, está trajado com roupas dos anos 20, anos 30, não é isso? Com colares de pérola, os homens estão muito bem ornamentados ali. E pelas ruas da cidade, também presta homenagem ao jornalista jacareense João Batista Denis Neto, o jovanito, que se vivo ou estivesse hoje, ele completaria 100 anos em 2017. A repórter Patrícia Staffa está no plenário com o pessoal do grupo e conta mais para a gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia, Tamires. É isso mesmo, eles já estão aqui caracterizados com o figurino típico das décadas 20 e 30. Eu estou aqui com a Dinamara Osses, que vai falar para a gente sobre o projeto. Dinamara, fala para mim, como que o jovanito, como a Sibeli falou, hoje, esse ano, ele comemoraria 100 anos, né? Como que ele inspirou o projeto pelas ruas da cidade? O jovanito era um jornalista, assim, muito dedicado, como todo jornalista tem que ser. Ele buscava inspiração para escrever as suas crônicas pelas ruas da cidade. Então, ele contava as histórias da praça, do logadouro, das ruas, das pessoas que viviam na cidade. Então, a inspiração dele na crônica e a nossa inspiração na música. Então, nós vamos sair pelas ruas da cidade cantando também, buscando a mesma inspiração desse jornalista. E me conta, como será a homenagem feita? Então, a ideia é nós sairmos pelas ruas da cidade cantando e lendo alguns trechos do livro dele, chamado também Pelas Ruas da Cidade. E assim, o público vai ter conhecimento de quem foi esse jornalista, tão importante para a nossa cidade. E também vão se encantar com as serenatas que nós vamos apresentar pelas ruas. E o projeto é um projeto agraciado pela LIC, né? Você pode me falar mais sobre ele? Como é que surgiu a ideia? Como é que surgiu a ideia do nome também Seresteiros Apaixonados que o Dia dos Namorados está chegando aí? Então, conta para a gente. Então, o grupo se... se chama Seresteiros Apaixonados porque agora é dia 12 de junho e nós vamos comemorar o Dia dos Namorados. Então, nós já vamos sair nesse clima de romance. O projeto é financiado pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura da nossa cidade, onde as empresas fazem renúncia fiscal para investir na cultura. E no caso, a nossa incentivadora é a Fibria, a empresa Fibria. Ela acreditou no nosso projeto, se apaixonou pelo nosso projeto e está nos apoiando. Então, vocês podem dar uma palhinha para a gente mostrar um pouquinho mais sobre o projeto? Com certeza. Vamos lá. Amém. 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 Eu fiz por ser assim feliz Que o violão em seresta A luz de ua A natureza em festa Tudo parece cantar Sou eu que estonho na rua Sozinho, sem ninguém Vivo cantando pra lua A canção que é só tua Meu querido bem Vivo cantando pra lua A canção que é só tua Meu querido bem O que não vens Não vens escutar O teu cantor a cantar Essa canção Que eu mesmo fiz Por ser assim feliz Meu violão em seresta A luz de ua A natureza em festa Tudo parece cantar Só eu que estonho na rua Sozinho, sem ninguém Vivo cantando pra lua A canção que é só tua Meu querido bem Vivo cantando pra lua A canção que é só tua Meu querido bem Muito bem aí, parabéns aí os celesteiros apaixonados Eles vão voltar ainda nessa edição do Bom Dia Jacarei Vão tocar um pouquinho mais pra gente Vamos falar agora de uma feira de livros Palestras e outras atrações Que fazem parte do 14º Encontro de Espiritismo de Jacarei Confira mais informações no link Entre os dias 9, 10 e 11 de junho Acontecerá o 14º Encontro de Espiritismo aqui em Jacarei Que acontecerá no Centro Espírita Paula Ortiz Dentre as atrações, que são mais de 15 no total Há um seminário que vai tratar de espiritualidade dos animais Então pra saber mais informações sobre esses eventos A gente conversa com o coordenador desses eventos Que é o Carlos Monte Oliva Muito boa tarde, Carlos Primeiramente, qualquer pessoa pode participar? Boa tarde, Daniela Boa tarde a você, telespectador da TV Câmara Primeiramente, agradecer a TV Câmara Ter aberto esse espaço Para que possamos divulgar os nossos eventos espíritas Realmente, qualquer pessoa pode participar Você chegando no Centro Espírita Paula Ortiz As portas estarão abertas para você Ninguém vai questionar a sua religião Não importa para nós a sua religião Então, vai estar aberto Todos podem participar E aqueles que podem estar doando Um quilo de alimento não perecível E um quilo de ração também vai ajudar bastante Então, o que vocês vão fazer com essas doações? Realmente, isso não é um ingresso Não é obrigatório É voluntário É um pedido que nós fazemos Os alimentos, eles vão reforçar a cesta básica Que é atendida pelo departamento E assistência social da nossa casa Do Centro Espírita Paula Ortiz Para as famílias carentes E a ração animal Nós dividimos para as ONGs de proteção aos animais ONGs de jacari Que estiverem presentes no evento E para finalizar rapidamente Gostaria que o senhor destacasse Alguns dos eventos que vão ter São mais de 15 no total Mas gostaria que o senhor destacasse alguns Bem, nós teremos primeiramente a abertura Com a presidente estadual Da UZ estadual, Julio Nezu E também Eduardo Miachira Que é presidente da Aliança Espírita Evangelica A nível do Estado de São Paulo O Djalmar Gouro da Bahia O Claudio Palermo Que é jornalista, companheiro nosso Da TV em Guarulhos Da TV Mundo Maior em Guarulhos E vamos discutir vários assuntos Encontro com Jesus O curso de espiritualidade dos animais Sonhos, a essência orientando a existência Kardec e magnetismo Irmã Sheila, a missionária do amor Enfim, é uma gama muito grande de assuntos Cada um realmente traçando Um aspecto específico da doutrina espírita Tá certo, muito obrigada pelas informações Então, reforçando Essas atividades acontecerão nos dias 9, 10 e 11 de junho No Centro Espírita Paula Ortiz Que fica localizado na rua Campos Salles, número 289 Aqui mesmo no centro da cidade Daniela Santos para a TV Câmara de Jacareí A TV Pública da cidade Muito bem, muito obrigado Daniela Pelas informações Tamiris, vamos reforçar então Esse projeto pelas ruas da cidade Ele começa amanhã? Isso, vai ser amanhã à noite Vai sair às 19 horas do MAV Aqui do museu Aqui sai às 19 e percorre as ruas da cidade Isso, alguns bairros aqui Vai chegar no Pátio dos Trilhos É isso, em Serra? Acho que no Pátio dos Trilhos Às 8 e meia Isso Legal Vamos voltar lá para o plenário com a Patrícia Tem uma pergunta para o grupo, Patrícia? Oi, Elton, bom dia Pode perguntar Qual é a diferença entre Serenata e Seresta? Então, Dinamara, você pode falar para a gente Muita gente confunde, né? Qual é a diferença entre Serenata e Seresta? Na verdade, todos acham que é a mesma coisa Seresta e Serenata Mas não A Seresta, ela é feita em locais fechados Aqui mesmo em Jacareí Nós temos a Seresta Darcy Reis Então, ela é feita normalmente Assim, no caso da Seresta Darcy Reis No Clube de Cã No Clube da Saudade Enfim, lugares fechados A Serenata, não Serenata, a palavra Serenata Já vem do latim Serenos Então, quer dizer Sereno A luz do luar A noite Então, ela é feita na rua Muito bacana Então, só para reforçar Vocês vão sair amanhã Às 19 horas? Isso Às 19 horas Nós vamos sair do Museu de Antropologia de Jacareí E nós vamos fazer uma caminhada Pelo centro da cidade Todos podem participar Todos podem acompanhar E nós vamos parando em pontos estratégicos e cantando Até alcançar o Pátio dos Trilhos Então, acredito que por volta A partir das 8 horas da noite Nós estamos chegando lá 8, 8 e meia Então, vocês podem cantar mais uma para a gente agora? Mais uma, com certeza Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua eu vou te amar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou chorar Aquela desventura de viver A espera de viver ao lado seu Por toda a minha vida De tudo ao meu amor Serei atento antes E com tal zelo e sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto dele Se encante mais meu pensamento Quero vê-lo em cada vão momento E em seu louvor E em seu louvor ele espalhar seu canto E em seu louvor ele espalhar seu canto Rir meu risco A angústia de quem sabe Quem sabe a solidão Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado seu Por toda a minha vida Eu vou te amar Muito legal, muito legal o pessoal do Celesteiros Apaixonados Quero agradecer a audiência do Rubens Tanaami, da Ellen André, do Fred Cunha E do Júnior de Faria Pereira Ele que é lá de Santa Branca e gosta muito de ser esta, está dizendo aqui Muito obrigado pela audiência de vocês aqui no Facebook E também a todos que nos acompanharam hoje O Bom Dia Jacarei dessa sexta-feira termina por aqui Ao meio-dia você fica com a nossa reprise Reveja toda a nossa programação no Youtube Youtube.com.br TV Câmara Jacarei Curta, compartilhe, comente em nossa página No Facebook Facebook.com.br TV Câmara Jacarei Isso aí, vamos levar os celesteiros apaixonados lá para Santa Branca também Você também fica por dentro de todas as notícias do Poder Legislativo Municipal E de nossa grade de programação no site da Câmara www.jacarei.sp.leg.br E domingo temos o programa Gente em Destaque O Rodrigo Romero conversou com o chefe de cozinha Alexandre Bertolace Fique com o trecho do programa Eu não quero trabalhar com o francês Mas nem nas próximas gerações Porque os franceses eram muito mais difíceis Porque eu acreditava que vinham de uma gastronomia muito mais forte Porque realmente é, né? A gente fala que a França é o berço da gastronomia E aí você chegava mais ou menos E eles acreditavam que quando chegasse no Brasil Era uma terra de tupiniquim E aí debatia com um monte de coisa que na verdade não é Então agora eu acho que as coisas Eu acho que agora pelo menos o Jacarei Ele está um pouco mais tranquilo Na sua época era como? Ah, ele era um pouco mais agressivo É, mas por exemplo o que? Agressivo, agressivo, agressivo e forte Deixa isso pra lá Deixa isso pra lá Jogar prato, assim Acho que tinha Sempre teve um perfil desse Sempre teve um perfil bem É, porque eu acho que na televisão ele se segura um pouco, né? Porque eu acho que ele devia ser É, o Jacarei tomou muito, tomou muito processo Justamente de assédio Acho que assédio moral deve ter uns três ou quatro Quatro processos aí em cima Então hoje a gente evita fazer Vai quebrar um prato e tudo isso na câmera Quebra o prato É no domingo às oito da noite Com reprise à meia-noite Não perca Bom, um abraço a todos vocês que nos acompanharam A dona Silvia lá da Vila Pinheiro Mãe da Isabel e da Ana Carolina Também aos nossos convidados O Wagner que esteve aqui no primeiro bloco E ao pessoal dos seresteiros apaixonados Também a Tamires Obrigado Tamires mais uma vez Eu que agradeço Sibeli que voltou de férias já A mil por hora Aqui apresentando com a gente O Bom Dia Jacarei Vamos voltar lá para o plenário Pois os seresteiros apaixonados Vão encerrar o programa Tocando mais uma música para a gente Até segunda-feira Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Chegam sorrindo E pelas ruas Vão te seguir Mas mesmo assim Pois vestir Meu coração Não sei porquê Eu sei Bate feliz Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Chegam sorrindo E pelas ruas Vão te seguir Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu soubesse Como eu sou Como eu sou E quando é sincero Teu amor Eu sei Que tu não surgiria Mas diria Mas diria Vem 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 Sentir o calor Vem 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 Obrigado.